Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. A Polícia Rodoviária Federal está se preparando para a Operação Viagem Segura Carnaval 2017. A PRF pretende reforçar a fiscalização no trânsito, nos dias 24 de fevereiro a 1º de março. A operação será direcionada para coibir atitudes que possam gerar perigo nas estradas, como dirigir sob influência de álcool, exceder os limites de velocidade, realizar ultrapassagens forçadas e não utilizar os cintos de segurança. Essas infrações são as principais responsáveis pelas lesões graves e mortes que ocorrem nas rodovias. Os trabalhos serão realizados principalmente nos pontos onde há maior índice de acidentabilidade. Durante o período de Carnaval, houve uma grande diminuição de mortes no trânsito com a Operação no Rio Grande do Sul. Em 2014, foram registrados 13 vítimas fatais no Rio Grande do Sul, em acidentes de trânsito chegando em 2016 com diminuição de quase 70%, sendo registrado apenas 4 mortes em acidentes nas rodovias. Para aumentar ainda mais a segurança nas estradas durante esse feriadão, a PRF restringirá o tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pistas simples. Caminhões bitrem, cegonhas e veículos com dimensões excedentes devem obedecer ao período de restrição. E aí E aí